Ficamos cerca de uma hora no aeroporto de Congonhas e o movimento dos táxis não mudou. Tudo parado. Na tena, o Eduardo Reis mostra pra você a fila longa de táxis parados. Tem sido assim. O movimento caiu bastante e os motoristas passam a maior parte do dia esperando o cliente, que nunca vem. Nunca vem cliente. O máximo que tá fazendo aqui é três corridas, mas geralmente é só duas. Como é que faz pra pagar as contas? Ah, vai empurrando com a barriga. Pagar uma ou outra não e vai indo. Com 30 anos de praça, seu Joaquim sente saudade do tempo em que ter um ponto no aeroporto era garantia de dinheiro no bolso. Esse aqui não era o melhor ponto de São Paulo até há pouco tempo? Um dos campeão de ponto. Aqui você conseguia fazer 500 reais, 600 reais. Um dia? Num dia. Hoje você tá conseguindo fazer o máximo 200. Datena, a situação é tão complicada que o Paulo tá me relatando que chega a ficar cinco horas esperando um cliente. Nunca tinha acontecido isso na sua vida? Nunca. Nunca tinha acontecido. Aqui entrava, chega aqui meia hora e já saía. Agora é cinco horas, você sai com uma corrida ali pra Moema. Corrida pequena? Pequena, 15, 25 reais. Como é que ficam as contas em casa? As contas, difícil. É difícil pra pagar. Já deixou de pagar alguma? Tem, tem conta sem pagar. Tá se endividando? É, tá se endividando. E não tem saída? Não tem saída. Não tem saída. Já cortou o que tinha que cortar de gasto? Corteu o que tinha que cortar, agora não tem mais o que cortar. A gente não vê uma luz no fundo do túnel. Datena, a maioria dos motoristas de táxi fica assim. Parada durante o dia, esperando a corrida chegar. O senhor tem 25 anos de praça. É a maior crise que o senhor já enfrentou? Pra mim é, a maior crise do Brasil. Até agora é. Tá aqui desde que horas? Desde as 15h para as 7h. 15h para as 7h, agora são 10h20 da manhã, desde as 15h para as 7h, sem corrida. Até agora tô aqui, não sei nem quanto que vou chegar no final ainda. O Minhão trabalhou? Trabalhei e fiz uma corrida. Da 7h da manhã até as 14h30. Só uma corrida? 14 reais. 14 reais foi o que o senhor ganhou no domingo? O que eu ganhei no domingo. Paga o combustível? Nem isso, nem um terço. Por aqui, a maioria das pessoas já está endividada. Tem que fazer alguma dívida e o que eu comprava com 100 reais, hoje não comprei a metade. No mercado principalmente? Com certeza. Cada vez que eu cheguei aqui hoje, era 7h da manhã. E só Deus sabe quando vou chegar no primeiro da fila.